Reza a lenda que em 1965, bem no auge do sucesso dos Beatles, Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro. Para abafar o caso e não prejudicar as vendas dos futuros lançamentos, os empresários da banda teriam usado um sósia de Paul para substituí-lo. Esse sósia, na verdade, era William Campbell, que foi dublê do Paul McCartney em alguns dos filmes-clipes que eles haviam lançado anteriormente. William seria apresentado, na faixa título do disco Sgt. Peppers, como Billy Shears, o famoso. Quais as chances de existir uma pessoa que, além de muito parecida fisicamente com Paul McCartney, tivesse o mesmo talento e voz dele? Apesar da teoria ser improvável, ela foi baseada em inúmeras dicas que a banda passou a deixar desde então, em capas de discos, em algumas letras de músicas. Fica ligado por aqui que nos próximos vídeos eu vou contar um pouco mais sobre essas dicas que foram deixadas pela banda ao longo dos anos. E uma coisa é certa, né? Se tudo isso é apenas uma teoria da conspiração, os Beatles fizeram uma jogada de marketing incrível e coisa fina, tá ligado? Uma parada conceitual, que brincava com a mente dos fãs de uma forma misteriosa e um tanto quanto mórbida, mostrando a todos que a fase de bons moços de Liverpool havia acabado e o bagulho ia ficar cada vez mais louco.